Repetor, nome potente, poderoso salvador Advocado e ciente, é Jesus meu bom Senhor Oh, amante da minha alma, como exulto para mim O quanto eu careço, acho que eu sou de Deus Um amigo sempre eterno, para todo o pecado Um recurso sempre eterno, é Jesus meu salvador Oh, amante da minha alma, como exulto para mim O quanto eu careço, acho que eu sou de Deus Oh, amante da minha alma, como exulto para mim O quanto eu careço, acho que eu sou de Deus Oh, amante da minha alma, como exulto para mim O quanto eu careço, acho que eu sou de Deus Oh, amante da minha alma, como exulto para mim O quanto eu careço, acho que eu sou de Deus O quanto eu careço, acho que eu sou de Deus Amém. 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 Amém.